Vazamento de esgoto preocupa moradores da rua João Felipe Elias de Andrade, no bairro Valentina Figueiredo. Além do mau cheiro que invade as casas, eles temem pelos riscos de contaminação e de doenças. E quem tem as informações dessa situação é a Ana Luísa Marques. Boa noite, Ana. Boa noite, Zanuelo. Para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube, a reclamação é deste vazamento que fica bem em frente à casa do seu José. Eles dizem que o Daerp esteve até aqui, mas disse que o problema era interno, da casa do seu José. Ele mesmo resolveu abrir esse buraco para mostrar que a situação não é bem essa. Os moradores aqui estão revoltados com isso, com esse cenário todo. Eu converso com a Janete. Janete tem um trailer de lanches bem aqui atrás. Janete, de que forma que isso te atrapalha? Boa noite. Boa noite. Está prejudicando bastante o movimento do trailer. As pessoas se sentem incomodadas pelo cheiro e muitas vezes chegam e acabam não ficando no trailer consumindo por conta do cheiro. E já encontrou algum bicho por aqui? Já. Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito chata de um cliente estar sentado na mesa e a barata passando por baixo da mesa. Está tendo inclusive prejuízo? Sim. A situação aqui está complicada, o mau cheiro realmente é forte. Essa água é suja e escorre por toda a rua. Outros moradores também estão aqui revoltados. Já aconteceu algum acidente? Acidente que eu tenha visto não, mas o meu marido está com problema de saúde. Ele tem renite, está atacada. A criança também da senhora já está com problema de saúde, que ela tem asma. Nós não conseguimos deixar a casa aberta. Às vezes a gente recebe visita e a gente tem que se desculpar porque é incômodo. Tem alguma hora do dia que piora? Na parte da manhã, que a água corre com mais fluxo e à noite. A gente vê que tem muitas crianças aqui pela rua. Os moradores realmente estão incomodados. Muitos se reuniram aqui. Nós entramos em contato com o Daerp. Eles disseram que estiveram aqui nesta semana para fazer a desobstrução e a limpeza da rede de esgoto da rua. Mas com relação a esse vazamento, vão voltar ainda hoje para fazer o reparo.